Então pessoal, vamos começar aqui a fazer a nossa macarronese, friozinho de óleo aqui, vamos botar um pouquinho de sal, não precisa colocar muito, porque a manhã já tem sal, vamos botar a fermenta bem quente e vamos botar aqui o macarrão, o macarrão que você escolhe, legal? Se você escolhe, pode você querer usar aqui demais, aqui ó, deixa levantar a fervura, dá uma mexidinha e depois só deixar ele cozinhando, deve cozinhar esse aqui por 5 a 7 minutos no máximo, mas a gente vai provar aqui, galera aqui nosso macarrão já tá ok, o que eu fiz aqui ó, peguei um desse aqui pro ver, agora nós vamos escorrer esse macarrão na água corrente né, e já vamos trazer aqui para finalizar a receita, legal? Galera tá aqui o meu macarrão cozido, eu gosto de fazer isso aqui ó, colocar um fiozinho de azeite, tu escolhe um bom azeite aí da tua preferência, legal? E agora o que nós vamos fazer aqui ó, aqui eu tenho a azeitona, seleta, milho verde e uma ricota, bom? Mas aqui tu pode usar aí os ingredientes que você quiser, a gente que bota presunto e tudo mais, aí você vai, você vai diversificar, né? E aqui é maionese, maionese também aqui a gosto, tá? E de preferência, você escolhe o fornecedor aí que você achar melhor, fabricante, hein? Eu vou usar primeiro o pote desse, e agora aqui é só misturar, tá? Tem gente que gosta de, de colocar eu comer esses dias uma muito boa, com ovo de codorna, tá? Ficou legal, ficou bem bacana. E nós vamos misturar rapidinho, o ideal aqui que você arrume um pote com tampa, tá? Esse prato aqui tem que ficar na geladeira, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que faz um calor, que deu a menina, o ideal aqui fica na geladeira e vai pra mesa no momento que os convidados lá estão servindo. Então, depois acabou o almoço, você retorna com ele pra geladeira. Vai ficar no molho aí não, senão não dá problema. Aqui o cheiro verde também cai bem, só que eu não tenho mesmo. Tá pronto aqui, ó. Nossa, macarrão. Aí, ó. Sem... Trescura nenhuma. Sem... Trescura nenhuma. Trescura. Trescura.